Essa edição começa ao vivo da primeira DP, direto com a Vitória Mello. Boa noite, Vivi. Boa noite, Willi. Bom, a polícia civil acaba de prender a mulher que confessou ter matado um morador de rua nesta madrugada lá no parque da cidade. No início da manhã, ela estava no local do crime, se passando por testemunha. Mas logo, os policiais perceberam que ela estava com as unhas sujas de sangue. Então, eles começaram a fazer várias perguntas e, se sentindo pressionada, ela acabou confessando o crime. Silvana Alves Moura, de 20 anos, é traficante de drogas e contou que a vítima teria pegado um dinheiro que ela havia escondido na rodoviária do plano piloto depois de vender crack. A polícia, então, foi atrás dela e, como segundo em depoimento, ela disse que ele não pagou, a vítima não pagou esse dinheiro, então Silvana foi atrás para matá-lo. A polícia agora está atrás do homem que teria ajudado a cometer esse crime. Hoje à tarde, a gente esteve lá no parque da cidade e agora vai mostrar como foi esse crime e como está o policiamento lá na região. Frequentadores do parque encontraram o homem por volta das 5 horas da manhã e chamaram a polícia. Ele estava próximo à entrada do Nicolândia. A vítima, que tinha aparentemente 50 anos, foi esfaqueada no pescoço e morreu na hora. De acordo com a polícia, o homem era um morador de rua que teria passado a noite aqui no parque da cidade. A suspeita é que ele tenha se envolvido em uma briga durante a madrugada, por acerto de contas. Na mochila, ao lado do corpo, policiais encontraram bebida alcoólica e um cachimbo de crack. O crime foi a poucos metros do posto da polícia militar. No ano passado, foram registrados mais dois assassinatos no parque da cidade. Em dezembro, o corpo de Robson Santos foi encontrado ao lado do pavilhão. Em maio, um adolescente foi espancado até a morte, durante uma festa no estacionamento 11. Também em 2018, uma mulher foi sequestrada na Asaçu e levada para o parque, entre o pavilhão e o departamento de polícia especializada. Ela foi agredida e violentada, isso durante o dia, o que assusta e muito quem passa por aqui. Até de manhã, mesmo estando em um local aberto, eu tenho um pouco de medo. A gente sabe que esse parque tem problema de policiamento, em alguns horários pode ficar bastante vazio, então eu prefiro ver pela manhã e andar só pelas ciclofaixas. A polícia militar diz que faz rondas pelo parque constantemente, durante o dia e a noite, inclusive com o auxílio de drones. O posto da PM funciona 24 horas, mesmo assim nenhum policial viu o morador de rua ser assassinado. O problema que a gente tem aqui é que é muito escuro à noite, é erro, mesmo a gente tendo um posto policial que é bem próximo daqui, mas não tem a visibilidade de onde ocorrer o crime. Então, a gente pede que as pessoas não venham dormir aqui, não fiquem por aqui, porque acaba que ela fica em um local escuro e facilita para a ação de outros criminosos.